E nós aqui com Cidade Alerta seguimos e com informação ao vivo que vem da região de Navegantes, sujeito que foi preso, eu vou pedir para o Paulo Metlin explicar para a gente, daqui a pouco nós vamos a Chapecó também com Albuquerque, mas é um caso delicado, porque a vítima, o Paulo, é uma criança de 3 anos, essa criança estava com a mãe e esse sujeito estava importunando a mãe e a criança, o que aconteceu? Explica para a gente esse caso, o Paulo Metlin, uma ótima noite de quinta-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, boa noite para você, boa noite a todos, esta ocorrência foi registrada na manhã da última terça-feira no bairro Gravatá, em Navegantes. Mãe e filha, como a gente vai ver aí nas imagens, seguiam pela rua de bicicleta. Em um dado momento, elas foram abordadas por um motorista em um carro, esse carro azul, segundo a mãe da criança de apenas 3 anos, o homem estava com a genitália amostra e teria pedido para cometer atos lipidinosos com essa pequena de 3 anos apenas, que estava com a mãe. É claro que essa mulher se assustou e muito com a situação, gritou ali no bairro, pediu por ajuda e é nesse exato momento que o homem foge do espaço. Tudo aconteceu muito rápido, foi por volta de 7h35 da manhã, 7h38 ele já tinha fugido ali da região. A polícia militar conseguiu a identificação desse veículo, um Fiesta de cor azul, fez buscas em toda a região durante o dia. À noite, por volta de 9h, encontrou o homem e o veículo, os dois estavam em Penha, cidade vizinha a Navegantes. As vítimas, principalmente a mãe, que tem 35 anos, reconheceu esse homem e ele foi preso. Inclusive, ele já tinha um mandado de prisão emitido pela Justiça de São Paulo. Por esse mandado, não sabemos qual é o crime, porque a informação não foi divulgada pela Polícia Militar de Navegantes. É importante a gente destacar que, em julho deste ano, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fixou uma tese de que qualquer prática de ato lipidinoso contra menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Ou seja, se a criança tem 3 anos, esse homem deve responder, claro, de acordo com as investigações da Polícia Civil, por esse crime, que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. Janotto.